De acordo com o vídeo que eu postei sobre o vazamento da lista de CRs e banners para esse ano, lá foi o primeiro acerto, né? O Ayakos de Garuda, ele foi o primeiro CR e de acordo com esse vazamento, nós teríamos a Rainha Calixto. Pra quem não sabe, a Rainha Calixto não é rainha, né? Seria aí uma subordinada da Rainha Perséfono. E tipo assim, a gente nunca parou pra pensar, nunca ouvi ninguém comentando, né? Temos personagens do exército de Hags, de Atena e Poseidon, mas não temos nenhum personagem do exército de Artemis e ela é uma deusa, né? Então nesse vídeo eu vou falar pra vocês dois possíveis candidatos de serem os primeiros aparições, né? Após a Calixto aqui no Sanctuary Awakening do exército de Artemis e também vamos falar sobre o modo história da Calixto. Sejam todos bem-vindos a mais vídeos aqui no canal e bora conferir. É pra começar, eu peguei aqui umas partes do canal Kaxuex. Pra quem não conhece aí o canal Kaxuex, eu vou deixar no comentário fixado o canal dele. E aqui nós vamos fazer uma react, né? Entre aspas, porque eu já vi sobre as participações da Calixto na obra original Next Dimension, tá? Pra quem não sabia quem era Calixto, agora vai conhecer ela. Obviamente vai ter spoilers da história, óbvio, né? E eu vou falar também dos outros dois personagens, o que eles são. Lembrando que o Next Dimension ainda não terminou, então a Calixto... É assim, todos os personagens ainda não finalizou os seus arcos, tá? Então bora lá conferir aqui o início, a primeira aparição da Calixto. Chegando ao Templo da Lua... Uma flecha atinge o chão. Em seguida, uma saraiva de flechas são lançadas na direção dos dois. Shun rapidamente usa sua defesa circular, rebatendo todas as flechas. Shun pede por favor para eles pararem de os atacar e perguntam quem eram elas. As Arqueiras Misteriosas dizem que isso que elas querem saber. Então aqui a gente já vê a primeira aparição do exército da deusa Artemis, né? Que são as Arqueiras. Então finalmente teremos aí um classe B, classe C, talvez. E podem ser personagens aí representando o exército da Artemis, né? Que seriam essas Arqueiras aí, personagens femininos, né? Galera, curte aí. Você vê pelo padrão de armadura. São mais tecido do que armadura. Então provavelmente patente baixa, figurante, classe B ou C. Quem são vocês? Shun diz que eles não são inimigos. E essa pessoa é a irmã de... A Arqueira diz que elas não escutarão. Todos que adentram o Templo da Lua sem permissão receberão a morte. Antes de atacar, uma voz diz... Esperem satélites! Aquela pessoa é a Senhora Calisto. Então aqui nós vemos a primeira aparição da Calisto na obra, tá? Do Next Dimension. E aqui ela vai se apresentar. Calisto fala que aquela pessoa é a irmã mais nova de Artemis. A deusa Atena. Ela pede desculpas pela grosseria e manda todas se retirarem dali. Calisto se apresenta e diz que é a dama de companhia de Artemis. Isso, dama de companhia de Artemis. Provavelmente eu vou esquecer isso nos próximos vídeos. Eu vou chamar ela de subordinada, né? Atena diz que veio ver sua irmã e pede para ela entregar sua mensagem. Porém Calisto diz que é melhor não. Ela fala que as mais intenções de Atena chegaram aos ouvidos de Artemis. Devido isso, Artemis está muito desgostosa. Saori pergunta a que ações ela estaria se referindo. O imperador dos mares Poseidon e o imperador do submundo Hades. Atena havia acabado com os dois grandes deuses que seguiam o supremo grande Zeus e os doze olímpicos. Saori tenta se explicar. Mas Calisto diz que se Atena deseja ver Artemis, provavelmente provocará sua ira. Aqui está falando, contextualizando, né? Porque, tipo, a Atena ficou com uma má fama, né? No Olimpo, falando que, tipo, sei lá, a executora do Hags, do Poseidon e tal. Ela ficou como uma psicopata aí, né? Então a galera não curtiu aí a Atena. Achou, tipo, o renome dela ficou bem ruim aí. Por isso que a galera está rejeitando a Atena aqui no modo story, né? Do Next Dimension. Mais uma vez, Calisto pede para que ela se retire. Atena diz que não irá recuar. E se não a deixar passar, ela terá que recorrer à força. Calisto recua e diz que eram verdade os rumores sobre sua valentia. Aqui, provavelmente, é uma fanart, né? Porque os traços do mangá são bem mais simples, como vocês puderam perceber, né? O Shun e a Atena como estão. Aqui é uma fanart e a gente poderia especular como seria também a Calisto, né? Pelo menos não vai ter cabelo louro igual a Persephone parecendo o Artemis. Eu já curti aí o cabelo que é bem diferente também, né? Nem lembro que tem um azul meio branco assim, talvez um saco maligno. E essa é a primeira participação das três que a Calisto tem. E aqui é a apresentação da Artemis, né? No jogo que tem. Na presença da Deusa da Lua Artemis, Saori se apresenta como Atena. A Deusa da Lua diz... Minha irmã. E ali é onde chega o Shun e tal. Então, vamos ao modo story. Vamos falar a animação de apresentação da Artemis, beleza? Então, vamos para o segundo capítulo aqui. Eu já separei. Aqui vai aparecer uma, talvez, uma classe A, a Rascomun, pelo que eu estendi, que é o nome dela. E vamos conferir a segunda aparição da nossa deusa... Deusa não, né? A dama de companhia da Calisto. Como é? A dama de companhia da Artemis. Que eu sempre confundi na Artemis e Persephone. Vamos lá. No templo da Lua, Calisto chama Rascomun, a capitã da unidade de comando. Então, aqui ela já tem um cargo de capitã. Não sei se ela vai vir como classe S ou classe A, porque no modo de luta dela é bem fraco a Rascomun, tá? Vamos prosseguir. Calisto requisita os serviços de Rascomun, pois ela possui a mira que nenhum alvo pode escapar. Com uma ordem, ela manda a capitã matar a deusa Atena. Reciosa, Rasco pergunta se está tudo bem matar a irmã da senhora Artemis. Calisto responde que Atena se tornou um grande problema para os 12 olímpicos. Quem sabe o que pode acontecer se eles permitirem que ela continue. Apesar dos status de deusa, Atena se porta como uma simples garota humana que não se importa com seu dever real. Além do mais, sua presença só causa dor para a senhora Artemis. Calisto termina por dizer que a senhora Artemis não deve saber disso. Aí você vê que a Calisto, embora ela seja subordinada da Artemis, ela é bem lero-lero, né? Ela faz coisas sem autorização do chefe. E Rasco se prepara para sua missão. E agora nós vamos para a última participação da Calisto aqui no modo história do Next Dimension. Lembrando também que, caso você esteja curtindo o vídeo, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição. E se possível compartilhar. E vamos dar continuidade aqui que esse daqui eu acho que vai ser o próximo S do exército de Calisto da Artemis. Enquanto isso, Rascomun conta a Calisto que acabou deixando Atena escapar. Calisto, surpresa, pergunta quem a tinha derrotado em seu próprio território. Ela responde que foi o Fênix, desmaiando logo em seguida. Outro cavaleiro de Atena havia invadido o Olimpo? Que os cavaleiros de Atena ponham os pés no Olimpo é algo terrivelmente angustiante. Não há nada que possa deter a insolência de Atena. Devemos tirar sua vida de qualquer jeito. Seria extremamente assustador despertar a ira de todos os deuses do Olimpo. Nos arredores do Templo da Lua, onde fica localizada a Prisão da Lua, Calisto chama por Toma. Ela diz que chegou o momento dele sair da Prisão da Lua. Toma pergunta o que Calisto queria dele. Não haveria outro motivo para libertá-lo. Calisto responde que ele deve tomar a cabeça de um dos cavaleiros de bronze de Atena. Seu nome é Seiya. Me nego, eu sou um prisioneiro. Contudo, eu já fui uma vez um guerreiro do céu. Um anjo. Não vou tomar a cabeça de um simples cavaleiro de bronze. Calisto pergunta. Está me desafiando? Aqui vemos pela primeira vez a Calisto dando um golpe em todas as participações dela. Como vocês podem ver, ela deu um ataque mental aí. E pode ser um indício que ela poderia ser um controle também, né? Aplicando um efeito de atordoamento, por exemplo. Quem sabe? Nesse momento, Toma começa a sofrer. Calisto fala que ele não pode se opor a ela. Ou também pode ser um dano contínuo, né? Fica causando dano toda rodada. Poderia ser os dois, né? Tipo, igual ao Minus, que é um controle que fica causando dano por a ação. Olha só. Ele não deve esquecer o significado daquela máscara. Ela pode livremente fazer sua vontade ser a vontade dela. Calisto. Aí, ó. Um indício de uma habilidade dela. A vontade do inimigo, a vontade dela. Tipo, o menos mesmo, né? Será que teria aí uma nova mecânica ou uma mecânica de confusão também? Tipo, o do grande mestre que ataca um aliado? Olha só. Duas estratégias aí. Ela poderia ter aplicando atordoamento e aplicando confusão nos inimigos. Calisto ainda diz que anjo ou não é apenas um anjo caído de uma asa só. Desde o começo, ela o manteve ali para situações como essas. Se cumprir essa missão, poderá retirar essa máscara e será um homem livre. Toma pergunta mais uma vez o nome desse cavaleiro. Calisto soltando diz... A armadura dele eu já achei bem estilosa. Para começar, tem asa, né? A armadura com asa é bem estilosa. Para falar a verdade, que é branca, né? Vai lembrar aí o Muses, vai lembrar aí um pouquinho o Orfeu, o Sukiô. Porém, ele tem asas que dá um brilho a mais dele e pelo menos ele não tem um cabelo parecido. Igual esses três, né? Que parecem trigêmeos ou três irmãos. Então, galera, esses aí são alguns dos personagens que podem aparecer aí da parte da Artemis. Lembrando que o Toma, o anjo aqui, ele não é do exército da Artemis, né? São somente as arqueiras. Ele é um prisioneiro que Calisto vai utilizar. Então, ele tem uma grande participação desse arco da Artemis, que é literalmente isso, tá? E a Calisto só tem isso de aparição no mangá. Então, tem muita coisa ainda que não foi escrito para nós descobrimos o que a Calisto é capaz. Mas se baseando pela Artemis também, que não é utilizado... Ela não usa nenhum golpe no nosso modo história, né? Do Next Dimension. Mas é uma coisa totalmente nova. Pelo menos, a Calisto, ela usa aqueles dois golpes lá de atordoamento e falar que pode obrigar o inimigo a fazer o que desejar. Então, tem esses dois indícios de habilidades que eles podem usar ou não, tá? Mas a Artemis, por exemplo, eles fizeram tudo aqui... Assim, tudo baseado na mitologia, mas não no que é apresentado no mangá, beleza? Então, comenta aí. Você curtiu a Calisto? Curtiu a Toma? Curtiu o Rascomun? Gostaria que fosse lançado esses personagens? Eu, para falar a verdade, em quesito de design, são os personagens que eu acho que vão mais ficar da hora, né? Aqui em Sankt Selway, que não acha que a Rascomun, infelizmente, se ela vir como classe A, a gente já sabe o destino, né? Vai ser flop. E, no caso, o cavaleiro lá, o anjo Toma, vai ser bem da hora mesmo. Então, comenta aí o que você acha. E, cara, para mais vixos, tá ligado? Vai ter algum indicado nos cargos? Comenta aí o que você achou desse vídeo. Se você curtiu a vibe desse vídeo para trazer futuramente novos assuntos sobre esse vídeo. E, comenta aí se você também está hypado com a Calisto ou não. Ainda mais pensando no que ela pode ser capaz, mediante o que eu apresentei aqui. E, caso você tenha alguma outra sugestão, comenta aí. E não esqueça de conferir o vídeo que eu postei hoje de manhã, hein? Referente a review de todos os Cosmos Lendários. Tem muito tempo que a gente não fala sobre Cosmos aqui no canal. E temos 37 mais 1 que eu falo, né? Que tem um lá no serviço chinês. Quais que vale mais a pena investir e onde são mais úteis, tá? Se você não viu, vai deixar nos cargos também. Bem, eu vou ficar por aqui. Bom final de semana para todos. Valeu e fui.